Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma encomenda muito especial pra gente abrir junto que no caso eu já abri, tá gente? Porque eu sou muito curiosa e eu não me aguento Eu comprei simplesmente o kit de sobrancelhas mais famoso do mundo pra gente testar junto Esse vem os melhores produtos da Benefit, eu confesso pra vocês que eu já usei um deles Mas a gente vai testar na prática, ver como é que funciona, qual que é o efeito que esse produto proporciona E eu tô muito ansiosa, gente! Importante falar pra vocês também que esse vídeo é um patrocínio do Gi Então na verdade ele que me deu esse produto de aniversário, porque eu já tenho namorado ele há um tempão assim E agora foi o momento, graças a Deus, porque eu tô muito feliz Mas então, bora lá pra gente testar esse produto na prática na sobrancelha Mas antes já se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo e vamos lá! Gente, por sinal eu cortei a franja recentemente, eu vou mostrar pra vocês também um outro vídeo Mas eu cortei um pouquinho mais a minha franja e agora eu tô me adaptando com ela Mas parece que desse tamanho ela para melhor do que do tamanho mais comprido Então eu tô gostando bastante por enquanto Mas vamos lá, gente! Eu posso fingir que eu tô abrindo ela com vocês Mas eu confesso pra vocês que eu já abri porque eu sou muito ansiosa, tá? E o kitzinho veio aqui dentro, eu sou apaixonada pelas embalagens da Sephora Acho muito criativo que eles vêm com isso daqui de destacar Então eles não usam nenhum plástico aqui E nem nenhum durex, nenhuma fita adesiva também E eu já vou jogar essa caixa fora, né, gente? Porque o que importa está aqui Gente, eu confesso pra vocês que eu tô namorando esse produto faz muito tempo E hoje foi um dia que deu pra chegar a encomenda aqui em casa Então eu mostrei várias outras encomendas que chegaram lá no meu Instagram Se você ainda não me segue por lá, arroba marigizar, corre me seguir Mas eu vou mostrar pra vocês agora também Eu comprei essas duas canetas, essas canetas chamam a caneta Muji E essa outra aqui é a Mildeliner, eu acho que ela se chama Zebra É, Zebra Mildeliner E eu sempre quis ter essas duas canetas, encontrei na Shopee e comprei Mas o que eu tô mais ansiosa mesmo é esse kit que a gente vai testar hoje Por enquanto não vou prender minha franja, que eu acho que ela não vai ficar caindo Mas vamos ver Vamos abrir juntos, né? A minha cor é na 3, Light Brown Porque ele é pra um cabelo loiro Só que ele não é muito escuro, mas também não é muito claro E eu gosto Porque a minha sobrancelha, os pelinhos, são nem escuros, nem claros, sabe? Eles crescem, se eu não me engano, eles nascem claros E aí eles escurecem, eu não lembro direito Mas é alguma coisa assim Então vamos abrir aqui que eu vou mostrar os produtinhos Vem tudo muito bonitinho, ó Tudo encaixadinho e tal Eu sou apaixonada pela Benefit Sério, pra mim eles têm os melhores produtos de sobrancelha E vem então esse aqui, que é o produto 24 horas Ele é um gel transparente, gente E ele é o produto que é o segredinho pra aquele efeito de brown lamination, sabe? Da sobrancelha bem polida, bem pra cima Desse efeitinho aqui, ó Vamos ver o pincelzinho, gente Primeira vez que eu tô abrindo com vocês Olha esse pincel! Ele é muito diferente Desse lado ele é super fino E desse lado ele tem mais cerdas Nossa, achei ele incrível O produto não tem cheiro O que é muito bom Porque assim, quem tem alergia pode usar também E ele é um gelzinho transparente 24 horas E é um setting gel for brows Então é um gelzinho pra sobrancelha mesmo, tá? Nossa, eu tava muito ansiosa pra ter esse produto Sério, gente, vocês não fazem ideia Faz, tipo assim, pelo menos um ano que eu tô querendo comprar esse negócio O segundo produto é esse aqui, ó Precisely My Brown Pencil Eu amo esse produto, gente Eu já usei esse daqui Só que eu comprei ele na cor 2 na época É um pouco clara Mas é assim, é uma cor que dá pra usar também Mas eu acho que esse aqui ficou um pouco mais marcada Acho mais bonito Eu já tive ele Só que eu tive ele no mini E esse aqui é muito legal Porque, ó Ele vem com uma escovinha Pra você espalhar o produto também O meu mini não vinha E esse aqui é na cor 3 O meu mini era na cor 2 A 2 é um pouco mais clara É bem pra pessoas loiras mesmo Super dá na minha sobrancelha Eu confesso pra vocês Eu comprei a 3 Porque era a única que tinha disponível mesmo Mas a 2 dá super certo também A 3 deixa um pouquinho mais marcada a sobrancelha, sabe? Então agora a gente tem esse lapisinho, gente Ele é muito, muito, muito fininho Eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar pra vocês a pontinha Olha isso É a menor pontinha de um lápis que eu já usei na minha vida E é muito bom Era o lápis de sobrancelha que eu mais gostava E vem também Esse aqui que é o Gimme Brown, gente Esse aqui é com cor Ele é um gelzinho de sobrancelha com cor Que assim que eu conseguir abrir Eu vou mostrar pra vocês também Primeira vez que eu tô abrindo esses produtos, gente Porque uma pessoa ansiosa significa muito Esse aqui eu já usava Só que eu usava o Minnie Olha esse pincelzinho que fofo, gente Acho muito bonitinho E eu usava o Minnie na cor 3 mesmo Então por isso que eu já sei que a cor 3 dá pra mim Contextualizando aqui pra vocês Não acharem que eu sou uma louca Que eu comprei a cega, sabe? Mas se bem que tem muita coisa no Google Então eu usei bastante o Google Pra me localizar assim E descobrir qual cor que seria ideal Gente, vou passar meu lipglowzinho da Dior na boca Pra dar uma corzinha Já que eu tô sem maquiagem, né? Eu amo esse daqui também E vamos lá Literalmente peguei e liguei a câmera No momento que chegou essa caixinha Eu só abri ele Porque eu tive que almoçar antes E eu sou muito curiosa Vocês já sabem Gente, eu preciso de um espelhinho Burra, não peguei Peraí que eu vou arrumar um espelhinho E eu tô precisando urgentemente também Comprar um desses espelhinhos pequenininhos Porque quem assiste meus tutoriais aqui Sabe que eu sempre uso Esse daqui da Uda Beauty, gente Ele é fantástico Eu achei ele muito bom mesmo Então eu tô sempre usando ele E vai ser ele no vídeo de hoje também, tá? Gente, eu vou começar lendo aqui Pra ver se eles têm alguma instrução Tipo, qual deles eu aplico primeiro Mas eu acho que eu vou começar aplicando o lápis É, gente Eles não dão nenhuma instrução De qual usar primeiro Então eu vou começar aplicando o lápis Na verdade eu tô sempre em dúvida Se eu aplico o lápis ou não Mas é que eu acho que assim Vai ser difícil de passar o lápis Por cima do gelzinho Mas sem dúvidas O que eu tô mais curiosa É esse daqui Gente, eu esqueci de falar pra vocês O preço Foi R$197, se eu não me engano Só que eu vou contar pra vocês Por que que valeu muito a pena Porque foi R$197 Todos os produtos Se eu for comprar eles individualmente Tipo, só esse daqui Já é R$150, R$60, R$70 Não lembro exatamente Mas varia entre R$150 e R$170 Então eu meio que comprei Três pelo preço de um Então valeu muito a pena Eu fiquei aguardando o melhor momento E o melhor momento Puf, apareceu Gente, eu vou fazer diferente Falei pra vocês que ia passar o lápis primeiro Mas eu vou começar passando Esse gelzinho 24 horas aqui, ó Vamos ver Vou passar ele na sobrancelha da esquerda Aí a gente tenta passar por cima dele O lápis Pra ver se dá certo Se não der certo no outro lado A gente faz diferente É assim, a gente vai testando e aprendendo, né Tô chegando bem pertinho Pra vocês conseguirem ver bem E vamos passar Eu achei o pincelzinho Parece muito bom, gente Eu achei que ele parece ser muito bom Olha isso, gente E ele, tipo, penteia literalmente a sobrancelha Porque os outros que eu já usei desse daqui Eles meio que... No caso, os outros rímelos em colores, né Eles meio que... São iguais os rímel Então eles não separam a sobrancelha Tipo esse daqui Gente, eu achei fantástico Eu amei E aí eu vou passar, tipo, meio que bastante Pra ela ficar bem durinha no lugar Vamos ver se vai aguentar Só que eu tô numa vibe Que eu não tô muito pra pentear ela pra cima, não Então eu vou pentear ela meio pra lateral Ô franjinha Aí, gente, tipo assim Parece que vai super fixar no lugar Vou analisar agora a diferença entre uma e a outra Olha isso, gente É bizarra a diferença E parece que vai fixar muito Eu vejo várias meninas que usam esses produtos Então até por isso que eu fiquei com vontade de usar também, né, gente Eu dou dicas pra vocês e tals Mas eu também sou super influenciada pelas coisas Eu acho que ele vai ser muito bom Vou esperar um pouquinho secar Porque eu ainda tô sentindo que ele tá meio que molhadinho Meio úmido E aí do outro lado Eu tô pensando em passar o Gimme Brown Ou o lápis primeiro Gente, uma pessoa indecisa em seus dilemas, né Vou passar o Gimme Brown Que é esse aqui Que eu já usei o com cor Ah, vocês também podem me perguntar Tipo, Maria Por que um com cor e um sem cor? Qual a diferença? O com cor não fixa tanto que nem o sem cor, tá? Então do outro lado eu vou passar o Gimme Brown primeiro Olha esse pincelzinho, gente Que bonitinho Vamos passar então Esse aqui já dá uma cor também pra sobrancelha Gente, o único problema Essa franja fica caindo aqui Minha filha Vai pro lado de lá Eu já usei esse daqui antes Só que tipo assim O meu era o mini Eu vou mostrar pra vocês a comparação do tamanho Pra vocês verem Não vem quase nada de produto Olha aqui a diferença entre o mini E o tamanho normal Que é o full size O mini também era na cor 3 Então ele era o mesmo Só que eu ganhei esse mini Tem tipo assim uns 4 anos E eu uso ele até hoje Então quase não sai mais produto Eu consegui ver uma boa diferença Entre as duas sobrancelhas Essa aqui ficou mais clean Mais fresh, eu achei E essa aqui tá um pouco mais pesada Mas tá bonita também E não fica tão duro o pelo Então eu sinto que essa aqui não tem tanta necessidade De você preencher as falhas E esse aqui você pode preencher as falhas Que é útil Então vamos testar o lápis desse lado de cá Né gente Só que eu não vou usar esse daqui hoje Gente, porque eu tô com dó de estragar Esse negocinho fofinho Vou abrir aqui Gente, se vocês têm esse lápis E vocês querem comprar esse lápis também Tomem cuidado Porque essa pontinha quebra com muita facilidade Porque ele é muito frágil Vamos ver aqui aonde que eu vou preencher Eu gosto de preencher esse pedacinho aqui de baixo Tá vendo que ele já meio que foi preenchido desse lado Com esse Gimme Brown Eu vou preencher aqui Começar a fazer o lápis sair aqui ó Três dias até o lápis começar a sair Passando na mão mesmo Agora começou a sair Olha como ele é super suave gente Super suave mesmo a cor Acho muito bom Muito bonita E é bem o estilo do meu cabelo Eu sinto que esse aqui é um pouco mais avermelhado Esse marrom Gente, exagerei Passei muito aqui Mas dá pra ver ó O pelinho da sobrancelha ficou tipo super duro Então acho que eu passaria o lápis antes No caso eu tô preenchendo nada aqui né Mas tudo bem Vou pegar o papelzinho pra dar uma esfumada Que eu não gostei muito do lugar onde eu passei Gente, maquiagem é assim Você vai passando, você vai corrigindo Você vai tirando Mas tem que ter paciência Gente, passei o lápis Agora eu acho que tá bom Que ficou bem legal Por sinal O que eu senti de muita diferença Entre o 24 horas e o Gimme Brown Esse aqui o pelinho fica duro Olha isso Eu passo a mão e ele não mexe Agora esse daqui eu consigo passar o dedo assim ó Normalmente o pelo mexe completamente Então ele não fica duro Tá vendo E o que eu sinto Que na minha sobrancelha eu preciso de uma coisa mais potente Então eu preciso que fique duro Porque senão não fixa na minha sobrancelha Mas ao mesmo tempo eu gostei bastante do efeito um pouco mais escuro desse lado Porque eu consigo sim ver bastante diferença Então eu vou tentar passar agora 24 horas em cima desse outro Gimme Brown Que vocês já conseguiram ver uma boa diferença né gente O pincelzinho desse daqui 24 horas eu achei bem melhor Porque ele realmente separa os fios tá vendo E você posiciona os fios e eles realmente ficam no lugar que você deixou Então esse 24 horas pra mim foi perfeito gente Olha como ficou então gente Desse lado de cá eu usei o lápis com o 24 horas E do lado de cá eu usei o Gimme Brown com o 24 horas Então eu achei que assim Meu produto preferido de todos foi o 24 horas sem dúvidas E se você tivesse que comprar um só ao invés de comprar o kit Compre o 24 horas Que eu achei ele maravilhoso, perfeito Vou analisar bem a durabilidade também Vou mostrar pra vocês lá no Instagram Então já me sigam E por enquanto eu achei que valeu muito a pena Então obrigada Gi por esse presente que foi maravilhoso Eu estou apaixonada e quero muito saber o que vocês acharam também Então comentem aqui embaixo a opinião de vocês Que ela é muito importante pra mim Um beijo muito grande E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau